Você não acha que falando há tanto tempo, eles já não iam estar tipo, beleza, e aí, vamos lá pra cima? Se não rolou isso ainda, o jogo tá aberto. Você tá tramando, não tá? É lógico que eu e o Nick tamo tramando, gente. Qual é o que a gente faz? Tá no nosso sangue, não dá pra evitar. Acha que a gente devia ir dar uma olhada no que tá rolando? Não quero separar eles, porque eu acho que se a gente separar enquanto eles estão juntos, isso vai fortalecer eles. Então deixa eles pararem naturalmente. Mas eles vão? Se eu fosse ele, não ia terminar nunca essa conversa. Só ia terminar levando ela pro quarto. Que venenoso. Não é? Se tivesse no Mano a Mano com a Francisca, eu não ia largar mais. Você acha? Acho. Ai, sei lá.